Bom, vamos dar uma olhada agora como é que a gente faz um teste de suspensão nesse veículo. A gente vai fazer o teste utilizando o nosso raster shockbox. Estamos com o equipamento já instalado em um tablet para ficar mais fácil da gente visualizar. Agora vamos entrar em shockbox, que é a função de teste de suspensão. Vamos selecionar que tipo de veículo que a gente quer fazer. A gente quer fazer um veículo de passeio. Ele vai nos avisar agora quais são os cuidados que a gente tem que ter. Ou seja, vamos testar o veículo. Pneu calibrado, veículo num piso plano, soltar freio de mão, colocar ele na posição neutra de marcha e posicionar ele no paralama. Vamos continuar. Bom, seleciona por qual roda você quer começar o teste. Estou na dianteira. Posiciona o equipamento de uma forma que ele não fique solto na lataria. Ele está bem fixo na lataria. Vamos fazer um movimento apenas. O equipamento vai medir esse movimento. Já vai nos acusar qual que é o valor que deu. Dou um ok. Vou rapidamente para a próxima roda. O teste é bastante rápido, tá? Então, já selecionei outra roda. Faço o movimento conforme eu fiz na outra suspensão. Dou um ok. Ele já pegou os valores das rodas dianteiras. Agora eu vou fazer nas rodas traseiras. Ok. Concluindo, então, na quarta roda. Concluímos um teste. Com esse rápido procedimento, a gente testou, então, a eficiência das suspensões de forma individual, as quatro rodas do veículo. Testamos o equilíbrio entre as rodas de um mesmo eixo e o equilíbrio do veículo entre os dois eixos, o dianteiro e o traseiro. Com isso, nós podemos visualizar um relatório. Nós podemos fazer um checklist de componentes. Ele vai criar um relatório. A gente consegue adicionar nesse relatório também um checklist de componentes da suspensão. É subir esse veículo agora num elevador e fazer o checklist de componentes de segurança. Bom, peça de suspensão foi isso. Espero que vocês tenham gostado.